Boa noite a todos, eu vou tirar daqui porque eu não gosto muito desse negócio não Boa noite a todos, na paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus Porque essa paz quando entra na vida da gente, a gente se sente muito bem, viu aquele? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, espero voltar outras vezes Agradecer ao Fernando, obrigada por essa porta aberta Para como o PG falou, é a música brasileira, cristã, que tem cada dia mais tomado conhecimento Vocês têm conhecido mais e mais dessa música, que tem curado o coração e a alma de muita gente Glória a Deus por isso Eu senti o desejo de cantar uma canção, que na verdade é uma oração É uma canção do meu CD mais novo, e essa canção eu falei assim, para Deus Era exatamente o que eu queria falar para ti Às vezes, a gente pergunta para Deus, eu quero perguntar aqui Se vocês, todo mundo aqui já falou alguma vez para Deus, por que eu ainda estou vivo? Por que o Senhor me ama? E essa música diz exatamente assim, olha Que Espírito Santo, o Senhor me conhece, mesmo assim, tu queres morar em mim Mesmo sabendo das minhas debilidades e dos meus erros E é isso que a gente vai cantar agora Eu quero cantar essa canção como uma oração Eu quero que você entenda o que você vai cantar E se você sentir dependência dele também, não importa o seu credo, viu? O Espírito Santo, eu aprendi que quando a gente chama, ele vem Se você chamar por ele, em qualquer momento da tua vida Senta no teu quarto, senta na tua cama lá e fala Vem aqui, ele vem, ele vai te ouvir E vai confortar, vai falar com você, com o teu coração Se você quiser, basta você chamar por ele Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo E mesmo assim E mesmo assim Moras em mim Olha só Olha só Tu és santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo 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 Amigo Amigo Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Que sou dependente de Deus Espírito Santo Espírito Santo Santo de Deus, não te afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, tu és Santo, tu és Santo, meu Deus, tu és Santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever, tu és Santo, tu és Santo, meu Deus, tu és Santo, tu és Santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, meu amigo, meu amigo, tu és Santo, renovo, tu és Santo, ele é o meu consolo, amigo, Espírito Santo, Deus abençoe a todos vocês.